Quando eu tinha uns 10 anos de idade, nós mudamos de cidade e aí eu comecei a estudar numa escola nova, tudo novo e eu fiz amizade com a menina super legal, nós viramos muito, muito amigas mesmo aí ela pegou e me convidou pra ir numa festinha de quadrilha que ia ter na rua da casa dela eu peguei, chamei os meus pais, os meus pais pegou e falou, ah legal, eles gostam de quadrilha e vamos chegou lá, juntou a família dela com a minha família e tipo, as famílias começaram a ser amigas e isso foi muito legal pra nossa amizade porque fortaleceu a nossa amizade nós começamos a ficar cada vez mais próximas então a gente começou a ser amiga na escola, fora da escola e o tempo foi passando depois de mais ou menos uns 2 anos que nós éramos extremamente BFF, muito amigas eu comecei a gostar de um garoto da escola, eu achava ele lindo e eu peguei, contei pra ela, eu tava gostando dele e tal ela pegou e falou assim, sério, aí ela apoiou, achou o máximo, falou, vou fazer vocês ficarem eu falei, não, então tá bom, aí beleza, com o tempo ela conseguiu o número dele, começou a conversar com ele e adivinha quem eu vi beijando ele? pois é, foi ela, a bendita da minha amiga, ela tava ficando com ele eu fiquei chocada e fiquei tão magoada com ela só que, ai, eu tinha assim, uns 12 anos de idade por aí eu pensei, ai, coisa de criança, quer saber? se ele ficou com ela porque ele teve interesse nela e não em mim, então não vou nem discutir, pronto claro que isso abalou um pouco a nossa amizade mas a gente continuou sendo amigas, mas não como nós éramos a gente acabou se afastando, eu acabei me afastando dela, na verdade, né? e ela, assim, vinha conversar comigo como se nada tivesse acontecido eu respondia, mas nunca mais me aproximei tanto até que o tempo foi passando e sempre vinham fofocas que ela era uma menina que ficava com um namorado de amigas que ela era talarica, que tinha que tomar cuidado com ela e, tipo, eu já tinha vivido essa experiência com ela só que como eu não dei muita importância nem relevância pra tudo tipo assim, só me afastei porque eu fiquei chateada com o tempo eu acabei voltando a conversar com ela então quando eu fiz ali por volta dos meus 15 anos de idade a gente voltou a ser muito amiga e como a gente era amiga de infância, assim, desde os meus 10 então a gente tinha muito papo pra falar, muita coisa pra se atualizar e a gente começou a se aproximar, se aproximar e ficamos muito próximos e eu peguei e decidi contar pra ela que eu tinha ficado com um rapaz isso eu já tava com 15 anos aí eu me peguei e quando eu contei pra ela, ela falou assim amiga sua louca, você não sabia que ele é casado? aí, tipo, eu levo um susto tipo, ele é casado? Sim, ele é casado aí eu fiquei com muita vergonha porque eu não queria essa fama pra mim de estar envolvida com um homem casado e fiquei com medo também da mulher dele vir atrás de mim querer tirar satisfação e eu não sabia nem como me defender então, eu não quis nem papo com o garoto meio que eu bloqueei ele em tudo eu não falei com ele, tipo, eu me afastei geral dele, né? e beleza, eu e ela conseguimos, continuamos sendo amigas quando passou o tempo, adivinha quem que tava pegando? ele? ela, de novo aí eu achei ruim, porque eu já não era mais criança entendeu? tipo, como assim? ele é casado, mas tá com você entendeu? não, você parou da mulher e tal tipo, que mentira que tanto de mentira, sabe? aí eu briguei com ela e literalmente me afastei geral dela falei, não queria mais amizade dela e acabou sabe? só que a família dela ainda conversava com a minha família minha família é com a dela ela ainda conversava com os meus pais beleza o tempo foi passando e eu me afastada dela e eu já tinha outra amiga muito próxima e essa minha amiga me chamou pra sair com ela e disse que ia um amigo junto falei, não, então tá bom quando a minha amiga chegou que ela chegou com o amigo dela devia quem era? o boy que eu tinha ficado o tal do boy casado e aí, tipo, a gente se olhou a minha amiga nem sabia, assim, do nosso rolo e a gente começou a conversar começamos a colocar todos os pingos nos is começamos a se falar todos os dias e a gente acabou voltando a ficar e quando a gente voltou a ficar foi, assim, uma sensação muito boa e ele falou que ele, mentira que ele nunca foi casado que ele tinha ficado com ela e tal e automaticamente ele começou a ficar comigo todos os dias ele ia na minha casa ele conheceu minha família o meu pai adorava ele e meio que a gente começou a namorar sem um pedido tipo, de tanta gente ficar a gente começou a namorar só que aí a tal da amiga que inventa tudo a tal da talarica que pega o namorado de todo mundo começou a inventar pra todo mundo contou pra família dela contou pra todo mundo que eu estava ficando com o suposto namorado dela que só não era namorado dela porque eu estava tomando ele dela sendo que, tipo, mentira essa história, né? e ele falou que também era mentira aí ela pegou e inventou que estava grávida dele só que quando ela falou que ela estava grávida dele ninguém sabia que era invenção até porque todo mundo foi um baque pra todo mundo e ela chegou no meu pai e falou pro meu pai, assim, que era um absurdo porque ela estava namorando com ele ela estava suspeita de estar grávida dele e ele usava droga fazia um monte de coisa aí, tipo, meu pai ficou muito revoltado com toda essa história e começou a não permitir o nosso relacionamento começou a não permitir ele ir lá em casa sendo que ele gostava muito do garoto, sabe? e, assim, ele sofreu muito com toda essa invenção porque ele não sabia o que fazer o que responder como lidar com toda aquela situação porque ele falou que se cuidou quando ficou com ela e que ele achou estranho porque ele lembra que ele não que ele não, sabe? que, tipo, não aconteceu do fato consumado pra realmente ter engravidado ela e que ele estava perdido não sabia o que fazer e aí ele ficou com medo de me perder e ele chegou no meu pai e começou a chorar e conversar com meu pai e falar pra ele, assim que tudo isso que ela estava fazendo estava magoando muito ele porque ele tinha certeza que ele não tinha engravidado ela mas que ele iria sumir mas que isso de inventar que ele usava droga e que ele mexia com coisa errada era mentira, ele não fazia nada disso ele começou a falar pro meu pai poxa, você sabe, eu estou aqui dentro da sua casa do dia eu quero que você conheça minha família eu jamais faria isso com ninguém e tal e o meu pai ficou com muita dó dele começou meio que a tratar ele como um filho também a entender o lado dele e ajudar ele nessa história ele falou pra ele, não, tudo bem vamos fazer o seguinte fala pra ela, então, que você vai assumir o filho mas que não é porque você engravidou ela que vocês são obrigados a ficar junto dar o suporte como pai e foi isso que ele fez ele mandou mensagem pra ela e acaba que isso dela falar que estava grávida foi um assunto que gerou muito assunto entre os dois tipo, era um motivo pelo qual os dois tinham contato continuavam se falando só que ele começou a falar com ela só a respeito disso e aí ele pegou e falou pra ela olha, não é porque você está grávida que eu tenho que ficar com você se realmente o filho é meu, eu vou assumir eu vou te ajudar em tudo que você precisar você já fez os exames, já fez a ultrassonografia eu quero ir com você no hospital quero fazer parte de tudo mas eu vou continuar com a pessoa que eu estou e aí ela ficou com muita raiva dele bloqueou ele e a gente não entendeu nada do que aconteceu aí que a gente pensa que ela inventou essa história por quê? porque como ela bloqueou ele ele ficou desesperado e tipo, o que está acontecendo? e outras pessoas começaram a mandar foto dela em festa vídeo dela dançando funk vídeo dela bebendo em festas aí tipo, pra uma pessoa que está grávida ela estava muito bem, né? assim, psicologicamente porque um adolescente ficar grávida gera um pouco de revolta de constrangimento e ela estava tipo, lidando super bem com isso e aí, depois a gente foi conversar com ela ela pegou e falou que tinha tido um aborto espontâneo mas que ela não quis contar entendeu? e a gente ficou tipo será que ela teve um aborto? será que ela inventou toda essa história pra tentar prender ele? quando percebeu que ele não ia ficar com ela por conta da gravidez ela desistiu de toda essa história né? e ao final de contas eu e ele estamos juntos até hoje a gente namora até hoje ela está lá eu nem tenho notícias dela não sou próxima dela e o meu pai super hiper aprova o nosso relacionamento mas pra vocês verem que aparecem de tudo dentro do nosso caminho aparecem sempre pessoas pra tentar atrapalhar o nosso relacionamento e a gente tem que ter maturidade pra lidar né? então ele teve maturidade de lidar com o problema ele teve maturidade de lidar com o nosso relacionamento dentro desse problema ele foi homem ele chegou no meu pai pediu ajuda pro meu pai pediu conselho pro meu pai e o meu pai ajudou ele a lidar com toda aquela situação e no final de contas a menina acabou como mentirosa e inventadora de histórias né? mas hoje a gente está super bem a gente está super feliz e a gente namora até hoje você também já teve uma amiga assim que tentou fazer de tudo pra destruir o seu relacionamento? Oi, oi, my cats tudo bem com vocês? por que a gente tem o péssimo hábito de tentar sempre querer o que é dos outros? essa história reflete muito isso uma menina que desde adolescente tem um histórico de talarica de que pega o namoradinho do outro pega o namoradinho da outra e é normal a gente as vezes tem um negócio assim só porque o cara é bonito a gente quer pegar ele só porque o cara é... sabe? tem uma beleza externa a gente quer por todo custo não interessa se ele é da amiga se ele é da irmã se ele é da mãe a gente está dando em cima eu acho que isso falta um pouco de personalidade né? um pouquinho de caráter a gente tentar ser um pouquinho mais pé no chão e olhar pro mundo e ver que tem muitas outras pessoas pra gente se envolver pra gente parar de dar em cima do namorado da coleguinha mas se você também já passou por alguma história do tipo me mande tá? o link tá na descrição pra você ir lá mandar me siga nas minhas redes sociais curta, comenta, compartilha se inscreva no canal vídeos de segunda a sexta aqui no canal de... de... e sábado duas horas no canal de vlog um beijo e até o próximo vídeo